Gente, boa tarde. Hoje eu vou falar de uma banda marcante dos anos 60, que nunca teve assim um público gigantesco, como os Beatles, os Rolling Stones, The Doors e outras bandas dos anos 60, mas que em meados dos anos 80, dada a influência dessa banda no rock inglês, e de certa maneira no rock independente americano, ela passou a ser uma banda meio adorada, querida da imprensa, e também em função da carreira solo do líder, o Lurid, é uma banda que tinha sempre grande respeitabilidade no establishment da crítica musical e de quem acompanha a música, enfim, não estou desmerecendo, acho esse disco um disco marcante, acho um disco muito bom. Hoje não vai ser propriamente um unboxing, porque eu comprei esse disco, ele não é lacrado, né? Paguei aí entre 100 e 110 reais, um bom preço aqui no Brasil, levando em conta que os discos estão girando em torno aí de... os discos estão assim na faixa entre 150 e 200 reais, daí pra cima, né? Aqui consta mono, mas obviamente isso aqui não é um disco dos anos 60. Há quem procure ávidamente encontrar Vinícius de 50, 60 anos atrás com gravação ainda mono, eles preferem a gravação original, não é tanto meu caso, a capa aqui de parte de trás. Essa é a capa famosa do Andrew Howe, então tá aqui o Andrew Howe, artista plástico que patrocinou o grupo, patrocinou e meio que pressionou também. Essa é a Nicole, esse disco, o nome dele é The Velvet Underground and Nicole. A Nicole não fazia parte da banda, a cantora alemã que o Andrew Howe empurrou pra cima da banda. A banda mesmo é o Lou Reed, que é o principal compositor, cantor e guitarrista. O John Cale, tecladista, uma pessoa com a formação mais completa, uma formação musical. A baterista Maureen Tucker, lembrando que nos anos 60 era raro mulheres participarem de bandas de rock, era tudo muito machista, embora não lembre das pessoas perceberem isso como algo gravíssimo. E o baixista Stelly Morrison. Até meados dos anos 80 eu nunca tinha ouvido falar do Velvet Underground. Eu lembro de ter lido uma crítica, a crítica brasileira, copiava muito a crítica inglesa. Mais ou menos em 84, 85, falando assim, É, apesar das bandas que venderam mais, mais influentes dos anos 60, foram os Beatles e os Rolling Stones, todo mundo sabe que as melhores bandas foram The Doors e Velvet. E eu fiquei muito desconfiado com esse negócio, todo mundo sabe. Parece aquela coisa do tipo alguém querendo te empurrar uma ideia e dizendo, Oh, você só, você que não sabia. Além do mais, eram bandas estadunidenses. Então me parecia ainda uma coisa de empresa. Uma coisa de pressão econômica. Não, vão colocar CD para vender de banda estadunidense. O The Doors e o Velvet Underground. Esse disco aqui e o Velvet nunca fizeram grande sério nos Estados Unidos. Acabei de olhar agora e chegou em centésimo e vigésimo nono lugar. Foi a melhor classificação dos cinco discos do Velvet. Esse é o que eu gosto mais. O segundo é o I Light White Heat. Eu acho bem interessante. Terceiro e quarto eu nunca ouvi. Loaded World, que chama VU. Mas pelas referências e comentários, acho que eu não perdi nada. Não é um disco difícil de encontrar. Foi constantemente relançado a partir dos anos 80. Depois eu vou... Aqui não tem qualquer referência na capa o país e o ano. Talvez seja um vinil nacional de 2012, talvez. Até pelo preço. Conforme eu falei, 100 a 110 foi acho que isso que eu paguei. E esse CD eu comprei no início dos anos 90. Ele é um CD A, B ainda, analógica na loja digital. Então acho que é... Não consta a data aqui também, não encontrei. Eu acho que é da primeira leva de quando lançaram a coleção... A discografia completa do Velvet em 85, 86 nos Estados Unidos. É um CD americano. Paguei baratinho. Isso foi... Até o início da Dex no abrir. Então bom. Não é propriamente o unboxing. Mas vamos abrir diante de vocês. Esperar que eu não tenha levado o gato por leve. Opa. Bom. Quem fez... Quem quer que tenha feito isso aqui. Deu uma caprichada. Ah, CD colorido. É, CD colorido, mas não está com a cara muito boa. Bom. Vamos ver o que está escrito aqui. Se dá alguma dica de onde veio. Não está escrito em inglês. É, sei lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Bom. 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 A restless feeling By my side I hear all the dark Sounding me It's just a wasted year So close Behind Watch out The world's behind you They say, wait Someone around you You were caught It's nothing wrong Sounded in the night And falling I can feel I don't want to fall I can feel Sounded in the night Sounded in the night A prensagem muito ruim Muito ruim Vale a pena Se você quiser ouvir Vamos passar pro CD Não, mas a prensagem é ruim Ele tá idêntico no CD E no vinil Então é realmente Problema de gravação Quer ver, ó Passar pro CD Bom, qual que é o interesse do Velvet Underground? Esse é um disco de 67 No auge do Verão do Amor No auge da música psicodélica Dos riffs E aí aparece a banda de preto De óculos escuro Fazendo um som curtinho Que não é psicodélico Não é viajante E o Angel Hall e a banda montaram um show Chamado Explosão Plástica Inevitável Onde havia, parece que, luz estroboscópica Luz prateada, balões prateados Então era o anticlimax da época Era o poço do que havia em psicodélico As letras, né Fala de solidão Da vida desolada É uma banda novaiorquina Novaiorquina de vanguarda de alternativa O baixista Sterling Morrison Diz que a desolação O desamparo que ele sentiu Foi tudo ficcional Ele falou Meus pais me amaram muito Me davam muitos discos Me davam carinho Eu não sofri nada daquilo nas letras Vamos lá Voltar pro finil Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse CD está sempre catálogo. Esse disco é um dos clássicos da história do rock. Em qualquer lista dos 100 discos mais importantes, ele vai aparecer. Eu não conheço pessoalmente ninguém que o considere entre os 10 melhores discos da vida da pessoa. Eu pessoalmente, mas crítico de música e música, da mais para os lados de São Paulo ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, com certeza tem aqueles que colocam esse disco como algo muito marcante na vida deles. Mas, particularmente, a temática deles não é um negócio assim, para mim é mais curiosidade. E é uma coisa bem assim, Nova Yorkina mesmo, dessa época. É mais como curiosidade histórica. É um disco legal de ouvir. Eu cheguei a ouvir ele bem. Mas não é algo assim que me impressione bastante. Não está entre os meus discos preferidos. Bom, mas vamos deixar, então, de conversa. Não estou conseguindo ver aqui o limite entre a faixa de outra. All Tomorrow Parties com a Nico cantando. Não estou conseguindo ver aqui o limite entre a faixa de outra. O que vai chegar? O que vai chegar? O que você faz quando a noite vem ao redor? Ela vira e vira para o dia de setembro E vira para a porta. E vira para a porta. O que você faz quando a noite vem ao redor? O que você faz quando a noite vem ao redor? Legenda Adriana Zanotto